Bom dia. O vídeo não é sobre geopolítica, é sobre política. Seguinte, no início eu acreditava que ser bolsonarista era invariavelmente ser do mal, ser alguém ruim, sem empatia, um tipo qualquer entre o perverso, o pervertido e o psicopata. Porque se a gente for olhar, quase sempre, não sei quem, matou os próprios filhos, espancou a esposa, roubou não sei o que, corrupto, ladrão, safado, vagabundo, e aí você acaba descobrindo uma foto dele apoiando o mixto de alguma forma, certo? Então, você falou, bom, todo vagabundo, safado, inútil, delinquente, adulto sem vergonha, corrupto, assassino, sequestrador, ladrão, pastor safado, padre sem noção, é bolsonarista. E, no mais das vezes, isso é verdade. Agora, a questão é que o contrário não é verdade. Você não pode falar que todo bolsonarista é corrupto, é safado, é inútil, preguiçoso, não, de forma nenhuma. Ô, gente, é difícil. Perdão pela interrupção. Aqui, na periferia, esses carros de som, no último volume, fazendo propaganda, rolantes, são uma injeção de saco constante. Mas, voltando ao assunto, eu vou dar um exemplo. Evidentemente, não vamos citar nomes. Mas, tem um fazendeiro aqui, da minha cidade, que publicou umas coisas que, sabe, não fazem sentido. Basicamente, conclamando as pessoas a fechar as lojas, a lutar contra o comunismo, a favor da nossa liberdade. O sujeito é rico, fazendeirão daqueles de prima. É bolsonarista de quatro costados. Mas, aí, eu pergunto, é um sujeito ruim? De forma alguma. Vou dar um exemplo para ilustrar a personalidade dessa pessoa. Eu fiz meu estágio no bacharelado na propriedade dele. E, por um motivo simples, todas as fazendas do Chapadão, de Santo Antônio, que é um local onde tem plano e basicamente fica a maioria das lavouras de soja, quer dizer, ficava. Agora, a soja está ocupando a área de cerrado comum, mas, originalmente, ficava quase todas as lavouras de soja do município de Catalão. Era o único local que tinha reserva. Então, eu estava fazendo, basicamente, um estudo sobre biodiversidade e tal. E ele tinha as reservas bem preservadas, ele tinha muitas melanostomaças, um tipo de... A família da Quaresmeira já tinha quatro espécies, sabe? Ele preservava as margens de acordo com a lei e até mais. Ele tinha uma reserva extraordinária, acho que a única reserva de vegetação nativa original dentro do Chapadão é a dele. Um cara com consciência ecológica, vejam só. O cara trata os funcionários com uma humanidade, com uma decência que é difícil de ver. Eles comem bem. Na verdade, muitas das vezes, ele comia junto com todos os funcionários. Um funcionário comia, ele comia. Sabe? Comia bem, era bem tratado, dormia bem, recebia em dia salários bons. Eu duvido que se encontre um funcionário que fale mal dele. Qualquer um que trabalhou com ele que fale mal dele. Se falar mal dele, desconfia da pessoa que fala mal, não dele. É um sujeito bom. É um bom ser humano. Mas aí entra a questão que eu quero discutir com vocês. Por incrível que possa... Ah, ele não é burro, não. Ela é inteligente, capaz, arguto, pespicaz. Então, essa que é a questão. A gente tende a achar que as pessoas ruins são enganadas. Não. As pessoas ruins enganam. Elas enganam os outros. As pessoas que são enganadas são exatamente as pessoas boas. Por estranho que possa parecer, é muito mais fácil enganar uma boa pessoa do que um sujeito ruim. E esse é o caso específico do nosso fazendeiro em questão. É um sujeito bom. É um sujeito humano. É um sujeito que trata bem todas as pessoas. Do funcionário mais humilde até o vizinho fazendeiro que é mais rico que ele. Sabe? É um sujeito justo. De caráter. Esse tipo de pessoa é enganada com mais facilidade. Se pessoas nos quais essa gente convive e respeita falar que o comunismo que nem existe, gente. Mas, né, você cria o chaval lá, o comunismo é do mal, o PT é comunista, o comunismo vai tomar as terras, o comunismo vai sacrificar o Brasil, entregar o Brasil para o diabo, vai ficar tudo ruim. É natural que essa pessoa odeie o comunismo, odeie o PT. E se você fala Bolsonaro combate o comunismo, cara, ele nem sabe direito o que é o comunismo. Não estou dizendo que é uma pessoa burra, não de forma alguma, pelo amor de Deus. É alguém inteligente. Mas ele trabalha com lavoura, com comércio, com administração. Ele não trabalha com ciência política. A gente não pode exigir que as pessoas, por mais inteligentes que sejam, sejam versadas em ciência política, sociologia, antropologia, são habilidades diferentes. Quantas das pessoas que falam de sociologia, de antropologia, de ciência política, de comportamento humano, de psicologia, sabem plantar soja? Aliás, quantas dessas pessoas já viram um pé de soja? Sabem diferenciar um pé de soja num pé de feijão? Sabem sobre o ciclo, sabem sobre o solo, sobre nutrição, sobre legislação, logística, colheta, transporte, armazionamento, mecânica. A maioria das pessoas não sabe nada disso. Não sabe. De verdade, não sabe. Isso faz elas serem burras? De verdade? Então, por que a gente fala que as pessoas que não entendem, não compreendem bem ciência política, antropologia, psicologia, história, são burras? Cara, isso é um erro. A gente não pode dizer que as pessoas que estão do outro lado são todas desonestas, são ruins, não possuem caráter, são burras. Isso é errado. Do outro lado tem pessoas boas, do outro lado tem pessoas trabalhadoras, do outro lado tem pessoas honradas, tem pessoas com compromisso com a verdade. Agora, se outras pessoas estão enganando, aí é outra questão. A culpa não é dessas pessoas, de quem as engana. Então, vamos lá. Como brasileiro, como o Brasil entrou nessa loucura, não foi porque o brasileiro é um povo burro. Quando eu estava entrevistando a minha amiga Luciana, eu fiz isso há algumas semanas, até iria fazer de novo isso domingo passado, mas ela estava mal, ela não dormiu nem foi na feira, então não tem jeito de fazer entrevista. Mas eu ainda quero continuar a conversa com ela. Ela me alertou, eu estava falando uma coisa, ela falou, opa, alto lá, Leide, você está errado. As pessoas que foram enganadas não são burras. A questão é outra, você não pode dizer que o europeu é mais inteligente que o americano é mais inteligente que o brasileiro, portanto que o brasileiro é burro. Não é assim que funciona. Certo? E a minha amiga está corretíssima. Quando eu fiquei sabendo, quando eu vi esse negócio do fazendeiro local, do qual eu fui estagiário, falando umas barbaridades, eu compreendi de maneira cristalina. Não se trata sempre de falha de caráter, não se trata sempre de falta de inteligência. de forma alguma. Muitas pessoas que estão aí na vereda do ódio, elas não necessariamente são pessoas ruins, elas não necessariamente são sem caráter, não lhes falta necessariamente inteligência. É exatamente por serem boas pessoas que elas foram enganadas. Certo? Então, eu posso garantir para vocês, de verdade, eu posso garantir, que entre os plantadores de soja da minha cidade, não posso garantir pelo Brasil inteiro, mas eu conheço alguns, um número razoável de plantadores de soja da minha cidade. Tem muita gente que é boa, que eu reputo como sendo seres humanos bons, como sendo bons patrões, incrivelmente respeitando a natureza, a legislação ambiental, todas as legislações, são pessoas trabalhadoras, são pessoas inteligentes, amam estar na vereda do ódio e do bolsonarismo. E a gente vai culpar elas? É xingando elas, chamando elas de burros, de desonestos, de pessoas ruins, que a gente vai convencê-las que exatamente os burros, os desonestos e, sobretudo, os ruins, não somos nós? Como elas pensam? Olha, se as pessoas estão te xingando, por que elas são as boas e você que é o xingado é o ruim? Nós estamos lidando com homens, não estamos lidando com moleque, estamos lidando com homens. Se eles estão equivocados em algumas análises, se eles estão enganados em algumas análises, isso não quer dizer que elas sejam pessoas desonestas, que sejam pessoas que a gente tem que combater, que a gente tem que eliminar. O Santo Padre fala isso. Certo? Jesus fala isso, Buda fala isso. Ouvir, gente, é uma habilidade. Julgar sem fazer pré-julgamento, sem ter pré-conceito. Ouvir, tentar entender, porque, para mim, honestamente, foi clara e evidente. Ontem foi um dia clara e evidente. Certo? Foi um dia clara e evidente no sentido de que eu percebi por A mais B que muitas pessoas boas foram enganadas. Eu duvido que você mesmo que esteja me vendo agora não conheça uma boa pessoa que se tornou bolsonarista. E você fala essa pessoa é burra? Você vai xingar essa pessoa de burra? Você vai falar que essa pessoa é desonesta? Você vai falar que essa pessoa é ruim? Que ela tem problemas de caráter porque ela não concorda com você? Gente, o mundo é muito mais complicado do que isso. E existe uma série de tons de cinza entre o branco e o preto. Certo? O mundo é muito mais complicado. Se a gente faz essa leitura de que todos os nossos por hora adversários são pessoas que devem ser eliminadas que diferença existe entre nós e eles? Isso é importante porque remete àquilo que Nietzsche falou. Se a gente olha muito tempo para o abismo o abismo acaba olhando de volta para nós. Então nós devemos eventualmente eu falo isso como autocrítica a mim. Leide, eu estou fazendo como autocrítica a mim. A gente deve vestir as sandálias da humildade calçar as sandálias da humildade e refletir. E refletir. Não se deixar levar pela mesma doença que os afeta que é a do ódio porque o ódio e aí Hanahara diz corretamente leva à irreflexão. A irreflexão leva à maldade. Então, se nós não permanecermos atentos se nós não ficarmos atentos nós vamos nos tornar iguaizinho a eles ou talvez piores. É isso que a gente deve evitar sempre. Correto? Permaneça atento desligue o ódio ligue o amor sejamos aquilo que a gente prega pessoas decentes pessoas humanas tenham um bom